Eu peço a todos vocês que estão nos assistindo Para tomar nota dessa audiência pública Vai ser dia 30 de agosto No final deste mês Às 10 da manhã Na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados É imperdível, viu gente? É um dos temas mais importantes para a vida E para a economia do nosso país Então, se a sociedade não participar, gente Se a sociedade não pressionar Os bancos estão achando uma beleza Esse juro abusivo que existe no Brasil Essa pressão tem que vir da base da sociedade Consciente Porque esse projeto ainda tem um longo caminho Depois de aprovado na Comissão de Finanças e Tributação Ele ainda vai para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Depois vai para o Plenário da Câmara Depois percorre todo esse trajeto no Senado também Então, nós precisamos pressionar E tem várias formas de pressão Pode passar, Vinícius Você pode opinar na enquete oficial da Câmara dos Deputados Se você entrar lá naquele link que eu falei no início Auditoriacidadam.org.br E clicar na barrinha que está lá Logo no topo da nossa página Campanha pelo limite do juro no Brasil Lá você vai achar todos esses links A enquete oficial da Câmara Tem também Pode passar a próxima, Vinícius Outro link Uma mobilização Para apoiar a Frente Parlamentar sobre o Limite dos Juros E a Auditoria Integral da Dívida com Participação Popular Esse link também está lá na página da Auditoria Cidadã E na página da campanha Por que a gente tem que fazer isso, gente? Pode passar, Vinícius Porque o Banco Central está enterrando a economia do Brasil E não por acaso Propositalmente Olha essa notícia aí do lado esquerdo As aspas Na fala do Roberto Campos Neto Uma notícia do Correio Brasiliense Você tem que colocar o país em recessão E ele colocou Vocês estão vendo aí o resultado Previsão de crescimento do PIB Pífio esse ano Apesar das nossas imensas riquezas Imensas possibilidades E o Banco Central já fala até Entregar nossas reservas Para terceiros administrarem Olha o descaso Reservas acumuladas A custa de endividamento público Pois bem Com essa situação, gente O juro come A maior fatia do orçamento federal Passa, Vinícius Estou terminando, viu, gente? O orçamento federal no Brasil Tem essa destinação de recursos Que estão vendo nesse gráfico aí na tela Ano passado Quase 50%, gente 46,3%, quase 2 trilhões Foi para gastos com juros E amortizações da dívida Todas as outras áreas sacrificadas E o arcabouço fiscal Ele achata Ele mantém o teto Sobre essas outras áreas coloridas aí Previdência, assistência, saúde, educação Trabalho, defesa nacional Segurança pública Tudo isso Está sob teto de gastos E sob o novo teto do arcabouço Também O que que fica livre? O gasto com juros Então Pode passar, Vinícius Não adianta Se a sociedade Não se conscientizar Você vê Mudou o governo O teto está aí Continuando Teto para quê? Somente para os gastos sociais O gasto financeiro Que é onde está o rombo Das contas públicas Está fora do teto Fora de controle Fora de qualquer limite Por quê? Por que que tem que ter teto Para a saúde Para a educação Para a previdência Para a segurança Para investimentos E não pode ter limite para juros Sabe por quê? Porque a sociedade aceita Enquanto a sociedade aceitar Quem está ganhando com isso, gente Vai ficar Vai continuar feliz da vida Fazendo o que está fazendo Então Por isso Nós estamos fazendo a nossa parte Nós da Auditoria Cidadã Levantamos os dados Mostramos Pesquisamos Mostramos que quase 80 países Tem limite de juros Criamos proposta legislativa Aprovamos Tem projeto de lei Estamos lá Conseguimos audiência pública Agora Se a sociedade não quiser Não vai acontecer Não adianta Se só a gente ficar se esforçando Então Eu peço a todos vocês Que estão nos assistindo Para divulgar Essa audiência pública Para que Nós possamos avançar Nesse ano de 2023 Olha aí Quase meio trilhão Já foi para pagar juros No primeiro semestre Embora lá nos dados oficiais O gasto com juros Esteja em 130 bilhões Nós fizemos a estimativa Com base nos dados oficiais E denunciamos Que o governo Contabiliza a maior parte do juro Como se fosse amortização Essa denúncia Essa denúncia Auditoria Cidadã tem feito Desde 2010 Quando eu comprovei Essa manobra Na assessoria Que eu fiz Para comestrar CPI Da dívida pública Que aconteceu Na Câmara dos Deputados Já fizemos até relatório Específico sobre isso A pedido do Ministério Público Federal E nada acontece Por quê? Porque a sociedade Paga a conta calada Não reclama Olha aí Onde é que está o rombo Do gasto público Está no gasto com a dívida O gasto com a dívida Esse gráfico aí Está em valores Atualizados pelo IPCA Todo ano O gasto com a dívida Está lá Em torno de um trilhão e meio E agora Durante a pandemia Olha onde foi parar Passou de dois trilhões Enquanto os demais gastos sociais Estão lá embaixo E o teto de gastos Quer achatar mais ainda Os gastos sociais Para sobrar mais dinheiro ainda Para pagar a dívida Como está lá Expressamente na exposição De motivos Enviada pelo Haddad E sua assessoria Ao Congresso Nacional O objetivo do arcabouço fiscal É guardar recursos Importantes Para o pagamento Da dívida pública Está lá com todas as letras Tá Então, gente Mais uma contribuição Da Auditoria Cidadã Pode passar Foi a elaboração Da cartilha Passou dois Vinícius, volta um A elaboração da cartilha Porque as pessoas Têm que conhecer Que dívida é essa A auditoria É a ferramenta Que vai responder Que dívida é essa E a auditoria Está prevista Na Constituição Tem respaldo De mais de seis milhões De votos No plebiscito A CPI de 2009 A CPI de 2010 Comprovou mais Ilegalidades Ilegalidades Tem inúmeros relatórios E pesquisas Da Auditoria Cidadã Publicados Nós convidamos Quem ainda não conhece A cartilha Para conhecer E por fim Pode passar Essa conjuntura Toda que a gente Está vivendo Com arcabouço Com reforma tributária Do consumo Manutenção Do teto de gastos Juro altíssimo Toda essa conjuntura Escancar o privilégio Da dívida E caminha no sentido Contrário ao que precisamos Nós não precisamos De arrocho Nos investimentos Em educação Saúde E toda a estrutura Do Estado Nós estamos ao contrário Nós precisamos De mais recursos Para investimentos Nessa área E nós precisamos De interromper Os mecanismos Que geram dívida Mas O que está acontecendo É o contrário O arcabouço Coloca Mais teto Aí nos investimentos Sociais E na estrutura Do Estado E deixa solto O gasto Com a dívida Então o que nós Precisamos fazer Precisamos Garantir O limite Para os juros Em lei Por isso Essa audiência Pública Vai ser tão importante Para empurrar Inclusive A frente parlamentar Faltam poucos Votos Gente Faltam poucas Assinaturas Para a gente Efetivar A criação Dessa frente E impulsionar Essa campanha Pelo limite Suicida Que vem Historicamente Enterrando A economia Do Brasil O Brasil O Brasil O Brasil